Neste segmento, eu vou estar falando com vocês sobre os segredos das frequências e vibrações. Uma coisa que todos nós temos em comum é música. Música é o idioma universal. Liga todas as culturas, mas por que? Existe uma conexão especial nós, como humanos, temos com sons colocados em padrões rítmicos. Nós conectamos com eles instantaneamente. Ligue qualquer música com batidas rápidas perto de uma criança de dois anos, e eles vão naturalmente dançar com a música. Nós instintivamente entendemos a conexão vibracional de todas as coisas por som. Mas poucas pessoas realmente sabem o poder que as frequências do som possuem. Pode ser utilizado como uma arma, ou pode ser utilizado como um componente para curar. Em tempos antigos, padrões geométricos e estruturas foram criados utilizando certas frequências de som. E isso é conhecido como simática. Simática é o estudo dos fenômenos das ondas e vibrações por som. É um método que demonstra a natureza vibratória da realidade, através da frequência e vibração. Estudos mostraram que frequências podem ser utilizadas de maneiras positivas ou negativas. Foi provado que algumas frequências podem ajudar a sintonizar o cérebro para focar melhor enquanto aprende. E algumas frequências baixas foram conhecidas por causar desconforto grande e ter um efeito prejudicial ao corpo humano. Nos anos de 1930, o Dr. Royal Raymond Reif curou com sucesso 16 de 16 pacientes com câncer terminal em menos de 70 dias, usando seu equipamento de frequência feito à mão. Seu trabalho foi mais tarde escondido por motivos óbvios. Existem duas frequências especiais que têm efeito tremendo na mente e no corpo humano. Essas frequências são 432 Hz e 528 Hz. A frequência 528 Hz é conhecida como o tom dos milagres. É comumente associada com o reparo de DNA. Ela ressoa com o corpo humano e a natureza e é uma das originais escalas de solfégio. Em 2010, John Hutchinson e um expert em eletromagnetismo em Vancouver, no Canadá, purificaram com sucesso águas contaminadas com óleos utilizando 528 Hz e outras frequências de solfégio. A frequência de 432 Hz é conhecida como Virtus. E é um som que é matematicamente afinado. É a frequência mais consistente com a natureza. Músicas baseadas em Virtus têm um efeito benéfico no corpo humano porque é um tom matematicamente fundamental à habilidade da natureza de se reparar. As duas frequências 432 Hz e 528 Hz são notas das mesmas músicas celestiais e são provadas de criar vibrações curativas para mente, corpo e espírito. Todos os grandes compositores de Bach, Mozart, Chopin, todos utilizaram 432 Hz como frequência para criar suas obras de mestre. O padrão original para sinfonias e composições clássicas era 432 Hz, mas isso foi alterado para 440 Hz, uma frequência que não está em ressonância com o corpo humano. 440 Hz é um tom que não é encontrado em nenhum lugar na natureza. Quando certas autoridades descobriram os efeitos que certas frequências têm no corpo e mente, eles começaram a utilizá-las para o seu benefício próprio e para o malefício dos outros. Eles notaram como música afetavam a atmosfera e atitudes daqueles que ouviam. Aqui vai uma lição de história. Na Alemanha nazista, o ministro de propaganda Joseph Goebbels mudou a escala original de 432 Hz para 440 Hz. Eles descobriram que 440 Hz reprime criatividade e ameniza as emoções, mantendo as massas sob uma quantidade de controle. Então, 440 Hz foi adotada pela Fundação Rockefeller e definida como escala oficial para a música. Muitas dessas informações foram escondidas e suprimidas do público por motivos óbvios. Se as pessoas entendessem as dinâmicas das frequências e som, elas seriam capazes de destravar diferentes portas internas, liberar medo e bloqueios negativos. Uma das coisas que tem sido mantidas de nós é o poder das nossas emoções. Nossas emoções tem um impacto físico no mundo ao nosso redor. Nós literalmente atraímos coisas para nossa vida baseada nos nossos sentimentos e força de emoções. Se algumas frequências podem suprimir emoções, deve também existir frequências que reforçam as emoções. As duas mais famosas frequências são, claro, 432 Hz e 528 Hz. Você também pode escolher entre as sete escalas de solfégio. Essas escalas têm um efeito tremendo no corpo. Cada frequência tem uma função e característica. Vamos começar com a primeira. 396 Hz Essa escala ajuda a transformar sofrimento em felicidade, liberando culpa e medo. 417 Hz Esse tom limpa experiências traumáticas e facilita a mudança. 528 Hz Como mencionamos anteriormente, essa frequência é conhecida como a frequência natural da Terra. Ela repara a DNA e traz transformações e milagres para sua vida. 639 Hz Essa frequência reforça a comunicação e entendimento, tolerância e amor. Em outras palavras, ela ajuda com relacionamentos. 741 Hz Essa frequência te leva para o poder da auto-expressão, que resulta numa vida estável e também ajuda as células a limpar toxinas. 852 Hz Essa frequência te ajuda a acordar intuição e retorna a sua vibração para um balanço espiritual. 963 Hz Esse tom ajuda a restaurar o espírito para os seus padrões originais. É diretamente conectado à luz ou Deus. Use essas frequências sempre para restaurar o corpo, mente e espírito. Toda noite eu durmo com pelo menos uma dessas frequências, tocando como música de fundo. Eu sempre acordo descansado e renovado. O Dr. Masaru Emoto usou algumas dessas frequências no seu famoso experimento das águas. O Dr. Emoto expunha a água a certas músicas e frequências e então congelava a água. Quando a água estava congelada com sucesso, ele pegava uma câmera de altíssima definição e fotografava as estruturas cristalinas formadas. O que ele descobriu o deixou absolutamente surpreso. Ele notou que a água que foi exposa a Mozart e Beethoven, ou seja, 432 Hz, tinha lindos padrões geométricos formados dentro do cristal da água. Quando a água foi exposta a música de rock e outras formas de 440 Hz, os cristais na água pareciam ser quase poluídos. Mesmo quando a água vinha da mesma fonte. Então a pergunta deveria ser, por que você deveria ligar pelo resultado desses experimentos? É porque seu corpo é mais de 70% composto de água. Se as frequências estão transformando a água nesses experimentos, o que as frequências estão fazendo com a água dentro do seu corpo? Quando você ouvir esses tons, algo vai se agitar dentro de você. E você vai imediatamente se conectar e ressoar com essas frequências. Porque eles são os sons naturais de você. Uma coisa que todos devemos estar sabendo é que nós somos todos seres vibracionais, afinados a uma certa frequência. Se nosso corpo é afinado para sua frequência natural, ele não tem outra escolha além de se reparar. Mas se o corpo se mantém numa dissonância vibracional, isso vai continuar envenenando o corpo, criando doenças. É minha intenção servir as pessoas e dando conhecimento é o melhor jeito que eu sei como fazer. Esse é o canal Aleteia.